O Grêmio levou a melhor sobre o Flamengo em pleno Rio de Janeiro e avançou para a final da Supercopa do Brasil de futebol feminino. O jogo terminou em 1x1 no tempo normal e nos pênaltis o Tricolor fez 4x3. Foi uma partida bem interessante, dois times que demonstraram que vão tentar destronar o Corinthians nesta temporada, assim como o Palmeiras, embora a derrota do Alviverjo na estreia tenha diminuído um pouco essa expectativa. Mas vale destacar que é apenas o começo de temporada e hoje Grêmio e Flamengo desperdiçaram grandes oportunidades durante o tempo normal, que é uma prova exatamente desta falta de ritmo e até de entrosamento, pois os dois clubes se reforçaram bastante para esta temporada. Jogando em casa, o Flamengo começou o melhor e abriu o placar aos 8 minutos com um gol de Sida. Porém, aos 18 minutos, o Grêmio já reagiu e empatou com Jéssica. Depois disso, foi um duelo bem movimentado, o rubro-negro errava muito no último passe, enquanto o Grêmio ameaçava nos contra-ataques, mas pecava na finalização. Nos pênaltis, o clube carioca desperdiçou duas cobranças e o Grêmio avançou para a final da Supercopa para enfrentar agora Corinthians ou Real Brasília. Já o Flamengo começa agora a se dedicar para a preparação do Campeonato Brasileiro Feminino, que se inicia em 6 de março. E vale destacar que o clube segue se reforçando, tendo acertado nesta semana com Thaísa, volante do Roma e da Seleção Brasileira. Mas comenta aí o que você espera dessa final da Supercopa, que pode ser Grêmio e Real Brasília, ou Grêmio e Corinthians, que é o grande palpite da rodada. E diz aí se você torce aí, se vai acompanhar o futebol feminino, vai assistir o Brasileirão, deixa aí nos seus comentários e se inscreve para não perder nada do futebol feminino aqui no Lado Esportivo. Valeu!